O presidente francês visitou Cuba e apelou para que se terminasse com o embargo norte-americano à ilha. François Hollande garantiu que a França tudo fará para terminar com o embargo comercial e financeiro imposto por Washington na Havana desde 1962. Hollande reuniu-se com o presidente cubano, Raul Castro, e encontrou-se ainda com Fidel Castro. Ao vir a Cuba, eu quis conhecer Fidel Castro. Sei o que ele representa para as pessoas, inclusive em França. Havia essa vontade da minha parte de tocá-lo, assim como ele tocou a França. O francês é o primeiro chefe de Estado ocidental a visitar a ilha, desde que os Estados Unidos da América e Cuba anunciaram o retomar das relações diplomáticas a 17 de dezembro de 2014. Barack Obama pediu já ao Congresso norte-americano para trabalhar em medidas que permitam o efetivo levantamento do embargo. O presidente norte-americano, dentro dos limites das suas competências, avançou já com um conjunto de medidas de flexibilização do embargo. Medidas consideradas insuficientes por Havana. Os encontros de Hollande com Raul e Fidel Castro destacaram a reivindicação de França para ser o parceiro número um de Cuba na Europa. Simboliza uma nova era nas relações entre Havana e o Ocidente. Mas o que os cubanos anseiam realmente é por uma visita de Barack Obama antes que o presidente norte-americano deixe o cargo. Stefan Grobe, Euronews, Havana, Cuba.